As pessoas têm perguntado como é que eles podem aumentar a velocidade da barriga direita, bater um pouco mais forte do direito. É o seguinte, a força está relacionada com a velocidade e amplitude do seu golpe. Repare bem, se você quer aumentar a velocidade da sua batida, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar a amplitude da sua preparação, para você ter mais espaço no momento que você vai bater na bola. Se a sua raquete sair daqui, você vai ter muito espaço para você bater. Espaço é pequeno, para você não vai conseguir com muita velocidade. Então, se você levar a raquete mais para trás, virar um pouco mais o tronco, essa distância fica maior. Você consegue aumentar a velocidade. Nesse mesmo sentido, quando você abrir o movimento à lua, aqui, lembre, o que você pode fazer? Olha o que o seu pulso faz. O que abre para trás? A parte da raquete aponta para o chão atrás. A parte de baixo da raquete vai apontar para o ponto da bola. E se você não segurar a raquete, você vai ter um espaço bem grande para você bater na bola. Você vai precisar aumentar muito a velocidade. E claro, a pegada da raquete, a maneira como você segurar a raquete também funciona bastante. Se você segurar com você no Wester, sua raquete vai estar assim, é, posicionada para o chão. O baixo da raquete vai estar posicionada para o chão. Se você segurar com o Wester, sua raquete vai estar assim. Então, você não vai conseguir abrir a minha raquete, ela vai apontar a capela atrás. Se ela estiver no Wester, você vai bater um pouquinho mais aqui, mais perto do seu corpo. Se você estiver com o Wester, você vai bater um pouco mais na frente, mais perto do seu corpo. Então, você com o Wester, ou com o Wester, você vai conseguir ter um movimento muito mais longo e acelerar muito mais a cabeça da raquete que vai bater na bola. A distância, a sua aumenta. O seu toque spin também vai aumentar, ou o side spin, tá? E aí, tem ideias diferentes. Se você for bater no side spin, você terminaria aqui. Ok? Se tiver um movimento mais angular. Ou se você vai bater no top spin, você terminaria aqui em cima. Se você bater com o side spin, você vai conseguir ter mais força na bola do que se você bater com o top spin. Porque você vai ter muito mais força do que você bater na raquete com o side spin, puxando a raquete do elástico, do que se você bater e jogar ela para cima. Ok? Pense com isso. Preparou o movimento? Arma sua aumenta, tá? Abre aqui, faça a raquete para baixo, puxando. E aí, você vai bater na bola bem na frente do top e puxar para o seu lado esquerdo. Ok? É a maneira que eu posso dar para vocês, é a dica que eu posso dar para vocês. Como vocês conseguirem acelerar a batida da direita, bater com um pouco mais velocidade. Tanto na esquerda, como na direita. Lembre-se, você tem que aumentar o espaço, para você conseguir ter mais velocidade. Uma maneira de você aumentar esse espaço, é você mudar um pouco a maneira de pegar na raquete. Porque se você for bater mais forte, a bola pode querer ir reta para frente, sem efeito nenhum. Então, quanto mais forte você bate na bola, mais espinho você vai cobrir na bola. Daquela hora que entra em um quadro. Ok? Você vai treinar um pouquinho, mas realmente é uma maneira de fazer aumentar a velocidade e fazer com que a bola caia dentro da caixa. Deixe-me já trouxe! E aí .... Mas... E aí Obrigado.